Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós temos um tema muito interessante, muito especial, todos são especiais, mas hoje eu estou muito contente com as nossas convidadas. Acho que vai ser um bate-papo muito esclarecedor e vai trazer muitas novas perspectivas para o telespectador. Então eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. A primeira delas é a Carolina Câmara de Oliveira. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Carol. Um prazer você estar aqui com a gente. A Carol é psicóloga, ela é formada pela Unisa, ela é pós-graduada em semiótica psicanalítica aqui pela PUC de São Paulo e é palestrante especializada em inclusão social. Muito bacana, Carol. E a Lúcia Mazini, que ela é fonodióloga, professora aqui da PUC de São Paulo, ela tem doutorado em linguística e estudos da linguagem também aqui pela PUC e ela atua na área de linguagem oral e escrita. É professora do curso de fisioterapia também, né, Lucinha? Isso. Do aula de saúde coletiva, né? Toda a extensão da saúde coletiva. Sim, que os nossos cursos aqui são... eles acontecem, eles têm uma integração. Isso é muito bom, né? E aí, pra gente começar esse bate-papo, eu queria que a Lucinha contasse pra gente como é que foi o encontro de vocês duas. E acho que aí a gente pode ir trazendo as questões. Pode ser? Pode ser? Pode. Então, vou começar dizendo que a Carol hoje é uma parceira super bacana, que eu gosto muito, mas começou como minha paciente de fono, vindo num momento muito interessante, que era pra trabalhar a escrita. Ela estava em vias de fazer vestibular, né? Você estava no terceiro colegial, segundo ou terceiro colegial? Terceiro. Terceiro colegial já. E ela queria trabalhar a escrita e trazia ali uma queixa de que não sabia escrever, que não gostava de desenvolver o texto dela. E aí, assim, bom, o que que acontece? Tem uma questão inicial que é a Carol sempre teve um escriba, né? Pra escrever, porque manualmente é difícil da Carol pegar o lápis e escrever. Conta pro pessoal que não sabe o que é um escriba, Lucinha. Às vezes pode ser que... O escriba é a pessoa que vai escrever pelo outro, mas o escrever pelo outro é só fazer o ato mesmo da escrita e não desenvolver o texto, né? Ele não pode colocar o que ele acha ali no papel. Não deveria, né? Não deveria. O texto é todo dela. E quando a gente foi conversando sobre esse assunto, a gente foi vendo que a Carol gostava de escrever. A Carol tinha muito a dizer, mas os escribas acabavam atropelando e escrevendo por ela. Ai, tá difícil esse trabalho, tá muito demorado, então vamos lá e eu escrevo por você. Fala um pouco, Carol, disso. Sim, porque quando você tá fazendo uma relação, tem aquele momento seu. Sim. E tu fica quieta, né? E nesse silêncio que incomoda todo mundo, é um silêncio enxurrecedor. Entendi. E isso foi fazendo a Carol achar que escrever não era pra ela, né? Porque nesse misto de ideias fica muito mais a ideia do outro e o modo do outro colocar no papel. Então, na hora do produto final, ela não se reconhecia no texto. Inclusive, a pontuação é uma coisa que eu tinha e ainda tenho uma certa dificuldade de pontuar, porque não precisava, no passado, mentira. Entendi. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu comecei a mostrar pra Carol que eu ali, naquele momento, ia ser só as mãos dela, né? Fazer a mediação, mas ser basicamente as mãos, porque a ideia seria dela. Obviamente que a gente lia antes, conversava sobre o assunto, mas até foi bem lembrada a pontuação, porque até a pontuação eu perguntava, aqui você quer que coloque um ponto ou você quer que coloque uma vírgula? Porque se eu colocar um ponto, eu dou um determinado sentido. Se eu colocar uma vírgula, eu dou outro sentido. Qual sentido você quer dar? E aí, primeiro, ela fica olhando, como assim? É vergonhoso isso, mas, na verdade, terceiro ano, sem saber muito, usar na prática, vírgula, ponto final, exclamação. Entendi. E eu acho que, assim, se a gente pensar mais genericamente, essa dificuldade de entrar em contato com um outro que não tá falando, se expressando do mesmo modo que você, é geral, não é só com quem tem paralisia cerebral, é, por exemplo, com o afásico. Qual é a grande reclamação dos afásicos? Não falem por mim, esperem eu falar. E o outro acha que tem que se antecipar, né? Acha que antecipando tá ajudando e não tá. É com o gago também. O gago tá lá tentando se colocar, vem o outro e antecipa, porque não suporta a angústia do outro nem a sua própria. E aí eu antecipo pra ver se eu acabo. Se eu resolvo aquela história. Se eu resolvo. E muitas vezes eu acho que o gago, ou, por exemplo, a Carol, ela nem tava tão angustiada, ela tava querendo terminar. A angústia é do que tá se relacionando, né? Exatamente. É isso mesmo. Quando a Carol fala, eu precisava de tempo pra pensar. E é, é o tempo dela pra pensar. Mas nesta relação que fica, de dois, o outro se angustia achando que não, não é que ela tá precisando de um tempo pra pensar. Ela não tem nada o que pensar. Então, eu vou ajudar com alguma coisa. E não é verdade, né? Então, isso traz aí também um estigma em relação às pessoas com qualquer problema de linguagem ou deficiência. Ah, tá demorando pra falar? É porque não sabe, então eu tenho que falar. Eu faço por ela. E aí, a gente vai tendo várias situações difíceis no cotidiano, né? Acho que a Carol tem um monte aí pra gente contar, né, Carol? Mas aí, Carol, nessa fase, então, daí foi no final do colegial porque você ia prestar vestibular. E aí você entrou nesse momento. Aí, entrei nesse momento e aí foi um novo universo pra ela, dela perceber que, ah, posso escrever. A gente foi numa época que não tinha tantos recursos tecnológicos, né? Então, eu lembro que a gente procurou aqueles programas visual, de voz, né? A gente foi procurar os de voz que transformavam em texto, aí não dava muito certo. Aí, aquela coisa do teclado, mas aí também não era muito fácil. Não tinha ainda tanto mouses. E aí também é uma outra questão. Minha cabeça ainda vai mais rápida do que os meus movimentos. Aí também é outra questão complicada. Sim. Você pensava na palavra, mas até você digitar, você já tava no final da frase, né? E isso te dava aflição? Dá. Dá. Até hoje. Até hoje. Eu tento controlar. Eu peço não ler, reler meus textos. Sim. Porque eu quero acabar. Eu já acabei e ainda tô. Ainda tá no processo, né? Sim. Mas isso não significa uma dificuldade. Isso significa uma característica dessa situação que ela vive, né? Eu lembro que quando a gente... Eu falo a gente, eu já tô meio completamente amalgamada, misturada. Quando a Carol foi fazer vestibular, a que conclusão a gente chegou? Que ela precisava fazer o vestibular com um escriba, mas com um escriba que fosse conhecido dela. Pra também ter o ouvido apurado pra identificar, entender a fala da Carol com algumas peculiaridades que tem. Isso e algo mais, né? Saber montar uma educação. É. Saber o que que é fatorial. É. O que que é uma raiz. Sim. E eu falo meio... Eu falo que é um sobre dois. Sim. Entendeu? Então alguém que tivesse um conhecimento básico das disciplinas que estavam lá, né? É. E aí a gente pedia isso. Toda vez que ia lá escrever pro vestibular, olha, a gente precisa... E aí quais eram as respostas? De jeito nenhum. O vestibular era igual pra todo mundo. Não, meu senhor, não é bem assim. Ele não é tão igual pra todo mundo. Não, ela vai ter mais tempo pra escrever. Não, não basta mais tempo só. Pô. Não, ela pode escrever no computador. Eu lembro de um que falou isso. Eu falei, senhor, por favor, pega o seu computador e escreve com o nariz. Quero ver quanto tempo o senhor vai demorar pra fazer uma questão. Porque naquela época, você lembra, Carol? Uma das possibilidades que ela usava era encostando a ponta do nariz na tecla. Inviável fazer um vestibular assim. Vai fazer a redação, né? Vai fazer mesmo uma equação, como você falou. Até hoje não sei se existe algum problema capaz de fazer uma equação sem fazer sozinho, né? E aí foi uma guerra deles entenderem. Ah, tá bom. Então vai ter o escriba que a gente escolher. Eles falavam. Não, pera, não é bem assim. Não pode ser alguém que seja só do conhecimento de vocês. Tem que ser tudo isso que a Carol falou. Alguém que pode até ser de vocês, mas tem que escutar a Carol falar, tem que se familiarizar, tem que ficar mais tranquilo nessa relação, tem que entender qual é o jeito que ela pensa. Mas ela que vai fazer a prova. Se vocês quiserem, podem colocar 300 fiscais em cima. É ela que vai fazer a prova. Bom, o que que aconteceu? Num vestibular, os pais levaram, deixaram ela lá. E com a escriba, que era nossa, conhecida, que já tinha sido a escriba dela no ensino médio. Então tava tudo tranquilo. Eu me coloquei de fora pra, né? Justamente, ah, é a fono dela que tava, não, não sou eu, vai ser outra pessoa. Aí quando tava a Carol e ela e o diretor do vestibular, ele vira pra moça e fala assim, Pode sair, que ela nem vai perceber que você tá saindo. Oi? Como assim? Pode sair que ela não vai perceber e aí vai entrar o nosso escriba. Aí a Carol teve um ataque. Como assim, né? Minha mãe, ela me contou. Aí ele ficou meio atacado. Porque que ela contou. Aí liga, papai, vai voltar. Que coisa. E tudo combinado já antes, né? Tudo combinado. Pois é, tudo combinado antes. Mas aí entra de novo a desinformação, o preconceito, o não saber. É, a total ignorância em relação ao assunto. Mas neste caso, por exemplo, houve um tempo pra... Ninguém é obrigado a saber previamente. Apesar de que quem lida com a educação, né? Poderia, né? Poderia. Mas vamos dizer que não. Mas teve um preparo prévio. É. Poderia ter estudado a situação, então... É, teve uma conversa. A gente ia sempre falar da necessidade, explicar o que que era. Bom, eu não sei se foi nesse ou se foi em outro. Que foi uma senhorinha fazer. Foi esse, né? Entrou uma senhorinha muito bondosa. Com boas intenções. Com super boas intenções. Mas aí chegou, a gente fala muito de fatorial, porque caiu fazer o fatorial. E a senhorinha não sabia nem o que se tratava. Não! E aí a Carol falava, sei lá, vou chutar aqui um número, Carol. Cinco fatorial, né? E aí a mulher queria escrever fatorial. E aí, isso já complica tudo, né? Lógico. Já. Você já não é, já não tem que ir a cena da média. A pessoa ainda não sabe o seu rocha-cina. É, lógico. E aí, ela falava, mas o que que eu tenho que colocar? E a Carol falava, ponto de exclamação, lembra? Só que aí, Carol já tá nervosa. Como é que você fica quando você fica nervosa, Carol? O que que é? Piora a tua... Piora a tua... Não tenho domínio da matemática, não. Tenho fatorial. Aí até ensinar. Até já perdi o rocha-cina, já perdi a paciência. Lógico. E nessa situação, eu lembro, que você me contou e ficou gravado, que você falou, coloca um ponto de exclamação. E a mulher olhava e falava, aonde põe o ponto de exclamação? E aí, ela não entendia. E aí, a Carol tentando explicar. E a mulher falava, o que? Você falou chuva? Ah, ela é chuva mesmo. Eu não sei. Eu sei que daí você desistiu, né? Aí levanta e desiste. E aí, o que é que fica desse processo todo? Ah, tá vendo? Não pode. Não dá certo. Não dá certo. E pronto, né? E acabou. E é isso que a gente sempre fala. Tem poucas pessoas com paralisia cerebral na faculdade porque elas não conseguem, porque elas não querem. ou porque a gente ainda vive uma falta de conhecimento enorme de como tratar. Que era o que você estava falando antes, né? Em relação às pessoas com deficiência intelectual. Eu acho que isso não é nem preconceito. Vem antes. Vem muito antes. Eu consegui. É fácil. Acabar com ele. Porque o negócio está na base. Nasceu aqui. Com paralisia cerebral. Eu tive uma sorte. Demanda. Mas tu vai te ter horas que nem os pais sabem lidar. Sim. Com un g 말씀드� Important. E agora ele tem uns pánagogos também. Todas as pessoas conheci Jahreiversam que esforçam um fianco. Sim. E depois eu tenho o quadril da tarefa para ir para orar. Eu falo mas em fórum. EsquenLiH WhatsApp já vemos aí. Eu conheço aqui depois. A gente fica afetada, né? Depois. Porque falta de estímulo. Mas aí você fez a faculdade, né? Teve aquela desistência, mas você não desistiu, né? Não, desistiu. E eu até... Foi até o final, fez especialização, tá aí trabalhando. Que você tá aí pra mostrar que isso pode ser diferente. É lógico que você tem uma estrutura, uma família que te apoia. Tem muitas coisas muito importantes, profissionais, né? É. É muito mais fácil, né? Sim. O que que é mais fácil? Quando você tem... Uma estrutura, né? Uma família com os pais. E se não, se não, tu é um... É. O que eu acho importante até a gente tá aqui num programa como esse falando isso, que é pra tentar desmistificar um pouco, né? E ajudar pais que estejam na mesma situação, de saber que pode ir adiante, né? Com o filho, que pode mudar um pouco essa ideia que a sociedade ainda tem, esse despreparo que a sociedade tem de conversar, né? Acho que o título aqui do nosso programa... É, da comunicação, né? Como se dá a comunicação. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é escuta, de fato, o outro, né? Escuta o outro pra além dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas. A Carol, ela é mestre em várias situações de vida que a gente já ficou tocada. Um exemplo que eu sempre dou também, que eu gosto e que a gente passou juntas e tentamos elaborar essa situação, foi quando ela foi tirar o passaporte dela. Você quer falar como foi? Uma coisa tão simples, não foi tirar o passaporte, foi mais bizarro do que isso, foi só pegar o passaporte. Mas, exatamente, que eu percebi, legal esparcer a color tem de me sentir pensado, talvez. Homem já buda Zweira o passaporte, porque tem muito clara aqui atrás do que elas estão falando. um susto, quando eu abri a boca, né, aí ela voltou e se dirigiu de novo a minha mãe, me ignorando, então eu vou mandar o caminho para que ela não assina. Aí eu falei, o quê? Eu vou assinar. A mulher ainda ameaçou para eu se errar, então passou forte. Isso eu viajo na semana seguinte. Na minha casa, eu já estava se errar, eu me deixei, mas tudo bem. Eu não viajo, mas eu assino. Eu não viajo, mas eu assino. É, porque é tão... Assinou. Assinou. Em pé. Em pé. Em pé. De raiva. Eu lembro, se eu não estiver aqui fantasiando, eu acho que na hora sua mãe mandou mensagem para mim, falando, não estão querendo deixar ela assinar. E eu falava, ela tem que assinar. Porque, gente, é uma marca de cidadania importantíssima, né, o passaporte. Acho que até mais que a identidade, você ter o seu passaporte, você assinar seu passaporte. E a mulher lá, atendente, ela decidiu, baseada... Do que ela achava. Do que ela achava. Quando a Carol levantou da cadeira e se dirigiu lá um guichê para assinar, ela já falou, ah, nem precisava ter vindo, basta carimbar. Não, vai assinar. Bastava uma cadeira. Ela só precisava de uma cadeira para sentar e assinar. No tempo dela de assinar. Não, não podia. Ainda se errar, não tem, né? Ainda coloca uma pressão a mais. Ainda coloca uma pressão. Coloca uma pressão. Que qualquer um poderia errar nesta pressão. Mas aí, se a Carol errasse, ah, tá vendo? Eu falei que ela não tinha condição. Por que que já não carimbou de uma vez? Por que que já não carimbou de uma vez? Então, são situações cotidianas. A gente não precisa nem falar tanto da teoria, mas situações cotidianas que vão mostrando que tem que dar um basta nisso, sabe? Tem que lidar. E eu queria a Carol antes, porque a gente tem pouquinho tempo. E quando eu te apresentei, a gente ainda combinou. Eu falei, ó, na apresentação da Carol, vou falar que além dela ser psicóloga, especialista, ela é mãe da Alice. E eu não falei, mas eu vou falar agora. Mais uma coisa que eu acho tão bacana da gente trazer, né? E conta da Alice pra gente. Então, falando de comunicação, a Alice é supercomunicativo, fala demais. E aí, um dia, eu recebi no meu Instagram uma pergunta interessante. É, para que a minha comunicação, o meu, a minha linguagem podia afetar a comunicação da Alice. Uma seguidora sua do Instagram. É, até conhecida, até conhecida, não é nem só seguidora. Me conhece. E achou que, porque a Carol tem uma filha de dois anos, que até há pouco tempo amamentava, né? Até há milhões de meses. E aí, ela achou que a tua comunicação poderia atrapalhar o aprendizado, vamos dizer assim, da Alice. E aí, eu falei, nossa, se tem uma coisa que a Alice é, por conta de mim, que desde que a Alice nasceu, eu converso com ela e ela me fora tudo de nós. E, pelo contrário, ela é mais ainda, ela é mais ainda, e ela comunica-se de várias formas, né? Eu acho que isso é um... É, é interessante. É interessante, porque é, de novo, achar que linguagem está restrita ao como fala, né? E não, e assim, ai, será que a Carol vai ser boa mãe? Bom, a Carol foi, até agora, por isso que eu digo foi e ainda será, mas foi até agora excelente, porque deu tudo que uma criança precisa, que é presença absoluta do lado da filha. Lógico, é lógico. Com toda a capacidade de contar a história, conversar, dar bronca, mostrar o que tem que fazer, dizer qual é a hora, né? É muito legal. É lindo de ver, fala o teu Instagram, pra quem tá assistindo o programa, quiser seguir. Carol Câmara. Carol Câmara, arroba Carol Câmara, sigam, que tem ela amamentando a Alice, ela se comunicando muito bem com a Alice, né, Carol? Carol Câmara, que não existe, não existe não poder, né? Aliás, pensa como a Alice tem um repertório de comunicação muito melhor do que um monte de criança, né? Ela tem maneiras de se comunicar diversas, né? É um estímulo constante, né? É 24 horas, a mãe falando no ouvido da Ana, o pediatra com os quatro meses falava, aí é bom já conversar com a Ana. Eu falei, não, eu já converso. Faz tempo. A menina saiu, a menina saiu da minha barriga, a gente foi pro pós-fobelatário, eu já tava conversando, tava. A Alice, a Alice. Muito bacana. Olha, infelizmente, mas infelizmente mesmo, tá acabando a entrevistada, pra gente falar um monte de coisa, não passou? Tinha muitas coisas pra gente falar. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, Lucinha, também. Obrigada, eu quero agradecer. Falei que esse programa ia ser bom. E nós vamos acabando por aqui, sigam o programa Fizio Chat nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e até o próximo programa. Fizio Chat nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e até o próximo programa. E aí 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 E aí